Vou iniciar aqui, vou te chamar. Beleza. Salve, salve, galera. Muito boa noite. Vamos chegando aí. Hoje um tema bem importante, muito especial aí pra vocês, tá? Um tema quente do momento. Hoje nós vamos bater um papo sobre a reforma tributária, que já tá no estágio bem avançado. Os projetos estão caminhando bem. Então, a gente tem duas PECs, né? A 45 e a 110 tramitando, sendo discutidas quase que diariamente. E eu convidei hoje aqui nada mais, nada menos que o professor Eliezer Santos, que é o auditor fiscal lá do estado de Goiás, membro do CONFAZ, tá participando intensamente dessas discussões. Então, a gente vai trocar uma ideia, vai falar o que tá por vir por aí. Dessa vez, será que sai a reforma tributária, né? O que vem por aí, o que nos espera para os estados, para os municípios, para os segmentos, para os setores? Vamos ver como é que isso vai impactar a nossa vida. Vamos ver o que a gente já tem de posições firmadas, os relatórios já foram publicados aí. A gente tá muito próximo. E eu acho que dessa vez vai sair. Na verdade, eu ainda continuo achando que não, mas o professor Eliezer acha que vai sair. Vamos ver, então, o que que veio por aí, Eliezer. Muito boa noite, cara. Obrigado pelo aceite, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma ideia. Só uma relação de tranquilo, light, né? Para uma quarta-feira à noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui para falar de um tema muito importante, né? Especialmente para quem aí milita na área tributária. E a pergunta que está sempre no ar, né? Será que sai dessa vez? É tantos anos, né? Mais de décadas a gente ouvindo reforma tributária, desde Fernando Henrique Cardoso, né? Por isso que o professor já falou. Eu acho que não sai. Mas dessa vez... Sabe por que eu falo isso? Falo isso. Quando eu entrei na Cefaz aqui de Mato Grosso, em 2008, eu recebi essa cartilha, eu guardei até hoje. Vou botar, ó. Que era o estudo da PEC 233. E aqui tem um projeto de reforma tributária que já não tem mais nada a ver com a reforma de hoje. Então, eu venho escutando em reforma tributária desde então. Mas você que está mais por dentro das discussões aí, parece que agora o negócio está quente, né? Agora, sim, né? Mas é o que mais se fala, né? Eu, assim, eu estou acompanhando de perto, tanto no CONFAS como na Câmara, né? Onde estava acontecendo agora recentemente um grupo de trabalho específico da reforma tributária. E o que a gente ouve, assim, é um consenso. Nunca houve um ambiente político tão favorável como este para uma reforma tributária. Quando a gente fala em reforma, você tem um trauma, né? Então, nós tivemos recentemente reforma trabalhista e reforma previdenciária. Onde a gente falava assim, não sai, não sai, mas o ambiente foi favorável a isso e saiu. Então, assim, nós não tivemos notícia de um ambiente tão favorável como este hoje. Então, é quase uma unanimidade de que precisa reformar, né? Nós temos aí um sistema tributário mais caótico do mundo. Isso aí é uma... Eu li o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que o Brasil é o país em que mais se gastam horas, né? Para cumprir obrigações acessórias. Exato. Para você saber o quanto e como você deve pagar um tributo, você gasta muito mais horas de pessoal do departamento fiscal, da contabilidade, para poder entender e interpretar a legislação. Talvez seja esse o grande, na verdade, pelo menos no discurso, o pano de fundo da reforma tributária, que o objetivo maior é a simplificação dos tributos, né? Do cumprimento da obrigação tributária, o que, consequentemente, pode acarretar até no aumento da arrecadação sem meter tanto a mão no bolso do contribuinte. Porque aí vai ser algo mais transparente, mais próximo do real, mais simples, de forma que os contribuintes possam cumprir a obrigação sem pesar para todo mundo, né? Exatamente. Porque, assim, nosso país é um dos únicos países, é um dos únicos países relevantes do mundo que ainda divide uma base, né? Que é a base do consumo em três esferas. Então, aí que está a grande complexidade da coisa, a grande burocracia, porque você tem centenas de legislações federais, né? Você tem 27 legislações estaduais, cada um com o seu crédito presumido, com o seu crédito otorgado, com o seu benefício fiscal, com a sua guerra fiscal. E você tem 5.600 municípios que também compartilham essa mesma base. Então, é um cenário caótico. Aí você falou que pode aumentar o nosso investimento, pode aumentar a arrecadação. e, assim, considerando o cenário macroeconômico, é o que muitos economistas defendem, né? Ao simplificar, ao trazer mais transparência, automaticamente você vai ter mais investimento. Porque você tem uma fuga de investimento do Brasil. Sim, o risco, o Brasil, tudo isso. Você que é especialista em empate, você sabe como que a nossa briga, como que a nossa... É, contencioso, né? É o que a gente chama... E não só o contencioso administrativo tributário, mas também o contencioso judicial, né? Que eles chamam de macrolitigância, porque o contribuinte não fica satisfeito em ser expropriado do seu patrimônio. Se não consegue ver administrativa, vai via judicial. E não se dá conta de julgar tudo isso, né? Um emaranhado de normas, como você falou. E essa briga vai parar no judiciário. Eu li muito isso. As pessoas chamam a reforma tributária como a mãe de todas as reformas. Então, sem a reforma tributária, não consegue mais, parece que nesse plano de governo, avançar em outras frentes, né? Dentro do Congresso. Então, parece que ela está meio que travando a pauta aí para as coisas começarem a andar. Tem que desenrolar a reforma tributária, certo? E a gente viu, né? Eu, pelo menos de 15 anos de fisco aqui em Maturú, você já passou pelo fisco do DF, já passou, até agora está no fisco de Goiás, né? A gente vê isso diariamente. Infelizmente, né? Que muitas empresas são multadas, muitas vezes, em valores astronômicos. E, às vezes, não é nem um criminoso, como, às vezes, é taxado pelo fisco. Não está fazendo isso com dolo. Mas, às vezes, é um erro, né? É a falta de interpretação. E essas multas, elas acabam fechando uma empresa, demitindo pais de família, né? E, óbvio, quem gera riqueza para o Brasil é o setor privado, certo? Então, quando uma empresa privada quebra, é ruim para o PIB daquela região. E a reforma tributária, ela também tem esse escopo de proteger da desinformação dessas empresas, né? Elisa, PEC 45 e 110. Vamos começar a explicar um pouquinho, pessoal. Por que duas? Se há uma forma de juntar as duas, ou se elas caminham separadas, ou uma já ficou pelo caminho? Então, esse assunto voltou, né? Reforma tributária voltou à tona em 2019. Então, nós tivemos aí uma proposta de emenda pela Câmara, que é a PEC 45, de autoria... Seria o IVA único, né? Exatamente. Seria um IVA único que substituiria cinco tributos. ou seja, nós teríamos um IVA, que é o nosso famoso IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos acostumando com essas siglas aí, né? Já conheço o nome. IBS vai ser o nosso IVA, né? E esse IVA único, que seria um tributo de competência compartilhada entre União, Estados, DF e Municípios. ele substituiria PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. E além desse IVA único, nós também temos a criação de um imposto chamado Imposto Seletivo, né? Que é um imposto ali chamado Imposto do Pecado, né? Para tributar de forma mais gravosa bebidas, cigarros... Aqueles bens que seriam prejudiciais à saúde, meio ambiente, né? Exatamente, exatamente. Aí me ficou uma dúvida. Pelo que eu tinha visto no projeto de reforma inicial, essa tributação seletiva ficaria a cargo da União, né? O que prejudicaria, talvez, a autonomia dos Estados, né? Porque a gente sabe que os Estados tributam bebidas alcoólicas, né? Pelo ICMS, cigarro, que são as alíquotas mais altas, inclusive. Essa tributação, então, mantém, ficaria a cargo da União? Os Estados não veriam a cor desse dinheiro? Não, então. Então, aí nós temos esse nosso IBS, que ele também vai incidir sobre todos os bens e serviços. Esse imposto seletivo, que é de competência privativa da União, ele incidiria de forma dupla, né? Ou seja, seria uma bitributação. Ele poderia incidir sobre a mesma base já utilizada para o IBS. E aí, voltando, né? Nós temos a PEC 110, que essa foi apresentada pelo Senado Federal. Aí, nessa, nós temos um IVA dual, né? Nós temos aí a base consumo dividida pela União e pelo conjunto dos Estados e Municípios. Então, nós teremos um IVA federal, que é a CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, que está substituindo PIS, COFINS. O IPI ficaria para esse posto seletivo. Exatamente. E teríamos o IBS, de competência subnacional, onde substituiria ICMS e ISS. Aí nasce, em nosso sistema jurídico tributário, a chamada competência plurifederativa. Isso é a gente que já está construído em conceitos doutrinários. Tem que ter um nome. O filho tem que ter um nome. Não dá para nascer sem nome, né? Competência plurifederativa, né? Porque até então, né? Todos nós sabemos que a competência tributária, ela é o quê? Privativa, né? Cada ente tem a sua. Nasce esse. Porque a gente confunde. Ah, mas é um imposto... É um imposto federal? Não. É um imposto de competência compartilhada entre Estados e Municípios. Ou seja, é uma reforma. Não vai ser coxinha de retalho, não. Porque vai ter que mudar muita coisa no sistema tributário. Mas dizem que pior que está, não fica, né? A gente aqui até dói o coração, né? Eu passo por isso. Tenho certeza que você também passa. A gente que é especialista nesse ponto e gosta muito dele. O nosso ICMS, que é visto por muitos aí como um bicho de sete cabeças, um bicho papão, que é nada mais, nada menos que o imposto de maior arrecadação do Brasil. Então, o ICMS, ele seria... É substituído por esse IVA. Acredito que não haja um consenso dos Estados-membros, né? Como é que está sendo trabalhado essa questão aí da política com os Estados? Ainda há muita resistência? Vai se desdobrar? Porque é difícil para os Estados que vivem do ICMS há anos, que têm a sua autonomia, os seus benefícios fiscais, quererem abrir mão desse imposto em prol desse imposto... Como é que é o nome que você falou? Pulte... Plurifederativo. Plurifederativo. Então, nós temos alguns contrapontos, né? Nós temos um lado, né? Alguns Estados, especialmente do Centro-Oeste, que têm uma preocupação muito grande com a geração de emprego e renda em seus territórios, né? Quem acompanha aí toda a história sabe que Estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul se industrializaram e geraram emprego, desenvolvimento e renda através da concessão de benefícios e incentivos fiscais no... E isso até hoje. Até hoje, né? Ninguém é bobo nessa... Eu falo que nessa brincadeira ninguém é bobo, né? O Estado não é bobo em abrir mão de receita considerando benefício fiscal. E as empresas também não são bobas, que vêm para o Centro-Oeste, talvez um lugar de logística um pouco mais complicada, um pouco mais custosa, né? Mas vêm em prol de um desconto, né? Na sua carga tributária. Então, isso é bom para os dois. E no final das contas, pelo que eu vejo, desde quando começou na Zona Franca de Manaus, né? Todos os Estados, sem exceção, cresceram e se desenvolveram concedendo benefício fiscal. Eu ia até te perguntar, se puder fazer esse gancho, como é que vai ficar, então, essa questão também de benefício fiscal versus esse desenvolvimento dos Estados? Exatamente. Essa é a maior preocupação dos Estados do Centro-Oeste e especialmente Zona Franca, né? Porque você teve todo um desenvolvimento e ainda tem na atração dessas empresas. E um dos princípios basilares dessa reforma é o que? A não concessão de benefício fiscal. É você tirar essa política de atração da seara tributária e inovar numa outra política de atração de investimento. E para isso, está se criando, né? Um fundo, chamado Fundo de Desenvolvimento Regional. O FDR. Exatamente. É o FDR. E a gente passou a crer, né? Depois da última semana, que essa reforma, assim, ficou mais quente ainda, que tem grande chance de sair, porque a União concordou em financiar esse fundo, né? Um fundo aí que está girando entre 60 e 150 bilhões. Que é o quê? Que é para os Estados implementarem outras políticas de atração... De investimento. E aí pode ser subsídio. Aí nós não sabemos ainda. Cada Estado vai fazer os seus estudos. Por quê? Porque quando você concede incentivo fiscal de ICMS, você acaba alterando, né? Aqueles... Aquela alocação de indústrias e empresas... Não pelos fatores naturais, né? De alocação. Mas pelo aquele benefício. Isso aí é o que diz que afeta a neutralidade, né? Então, um dos princípios é a neutralidade. Aquela indústria está instalada em Mato Grosso por questão de naturalidade mesmo. Porque o seu mercado consumidor está lá. Porque a sua matéria-prima está lá. E não pelo incentivo fiscal. A gente tem um caso bem emblemático aqui entre os nossos estados. Não que a gente queira brigar hoje aqui. Não é dia para isso. Mas o maior rebanho bovino do Brasil está aqui em Mato Grosso. E a indústria de medicamentos veterinários está em Goiás. Exato. E não foram para Goiás porque o Eliezer é mais bonito que eu. Foram porque o benefício fiscal concedido ele era mais vantajoso. Realmente isso fere a neutralidade. A neutralidade que é um dos princípios basilares dos princípios de tributação das finanças públicas, né? Seria a neutralidade e a capacidade de pagamento. O princípio do benefício. Vamos ver se isso vai ser colocado em prática dessa vez. Eu acho bem bacana. Mas assim, mesmo não tendo mais o ICMS, agora você anotando o IVA. IVA, para quem não sabe, o imposto sobre o valor agregado, adicionado, a gente mantém, e na verdade que fortalece até mais pelo projeto, né, Eliezer, a nossa não-cumulatividade. Porque o ICMS tem uma não-cumulatividade, assim como o PIS e o COFINS, mas a gente tem várias entraves, né? Várias questões que não dão direito a crédito, bens e serviços alheios. O PIS e COFINS tem que estar ligado diretamente ao processo produtivo. Então, você vai fazer uma pizza, aí você comprou uma tabuleira para a pizza. Se você, quando vende a pizza, o tabuleiro não vai junto, porra, aí não pode acreditar no tabuleiro. Então, uma série de problemas que muitas empresas podem até pleitear crédito, mas não conseguem utilizar na prática. Pelo que eu vi agora, vai mudar um pouco esse escopo, né? Agora vai ter uma não-cumulatividade chamada total, créditos financeiros, né? Isso vai melhorar, então, essa sistemática de não-cumulatividade. Então, você tocou num ponto crucial dessa reforma. Por quê? Hoje nós temos uma celda não-cumulatividade. Por quê? Nós temos, sim, uma cumulatividade transversal, né? Por quê? Porque nós temos uma cadeia de consumo onde você passa pelo IPI, você passa por PIS, COFINS, você passa pelo ICMS, você passa pelo ISS. E esses três tributos não se conversam entre si. Então, só aí você já tem uma cumulatividade. Só que você falou, são bases econômicas iguais, mas de ente diferente. Exatamente. Então, é uma regra para cada jogo. E aí, quando você vai para dentro do próprio ICMS, que era para ser não-cumulativo, mas é como você disse, você tem vários entrados, principalmente para uso e consumo, e até mesmo para aquisição de bens de capital, onde você só pode se acreditar em um 48 avos, cheio de regras para isso. Tem muita empresa que fala que esse crédito ativo permanente do ICMS de hoje, e a gente costuma falar muito em aula brincando, porque eu ouvi de uma empresa uma vez, rapaz, isso dá mais trabalho do que dinheiro. Porque você pega o crédito do ICMS, você tem que já parcelar ele ao longo de quatro anos, e ainda vai excluindo aquelas parcelas das operações isentas, tem mês que você tem 50 reais para se acreditar. E aí, o trabalho que dá para o contador fazer essa apuração, lá no CIAP, agora na EFD, é muito mais custosa. Mas com essa legislação, agora vai ser uma legislação federal, pode até ter alíquotas diferentes, mas a legislação do imposto vai ser única. Aí a gente mata essa guerra fiscal e garante, então, a não-cumulatividade. Seria isso. Agora, a gente mata. O princípio basilar é a não-cumulatividade plena. Na proposta inicial, nós tínhamos ainda a previsão de um split payment, que seria um crédito financeiro, ou seja, você só teria direito ao crédito quando você efetivamente pagasse o imposto. Pagou imposto, crédito, e crédito de tudo, inclusive para uso e consumo. Nesse último relatório, que é o que vai ir a plenário mesmo, nós tivemos a retirada dessa previsão desse crédito financeiro, ou seja, vai continuar apenas o IBS destacado, o IBS cobrado na etapa anterior. Mas agora sim, realmente, tudo que você pagar IBS na cadeia econômica, você vai poder se acreditar. É a não-cumulatividade plena e garantido ainda que não são os estados e municípios que, a princípio, vão ter esse poder de te devolver o seu crédito. Nós temos a criação de um conselho gestor, que é o Conselho Federal do IBS. E esse conselho que vai estar aqui, gerindo esse imposto compartilhado entre os entes, ele vai tanto distribuir o que é de cada ente, como distribuir o crédito para cada contribuinte quando tiver esse direito. Pô, show de bola. Inclusive, apesar de a gente ouvir muita choradeira por aí, dos setores, dos segmentos, cada um quer puxar para o seu lado. Então, a informação que a gente tem pela análise inicial é que o setor da indústria deve ser um pouco mais beneficiado no primeiro momento, até porque o processo produtivo, a cadeia da indústria é mais longa. Então, se a gente tem essa não-cumulatividade plena, como você disse, o setor de indústria deve ter uma redução de carga tributária. Mas eu vi também o setor de serviços reclamando que ia aumentar quase que 100% a carga tributária para aqueles... Mas aí você falou, eu lembro que o ISS hoje não é um imposto não-cumulativo. se também vai ter crédito para o serviço, então acaba que os municípios estão chorando um pouco de barriga cheia, que eles também vão ter crédito. Em grande... Em grande questão está na não-cumulatividade que também vai passar a ser aplicada a esse imposto que era dos municípios. Como nós vamos ter um imposto único sobre bens e serviços, esses serviços que antes estavam sujeitos a uma alíquota de ISS de 2% a 5% de forma cumulativa, ele vai passar a vir para o IBS, mas vai ter direito ao crédito de tudo que ele consumir em etapas anteriores. Mas, além disso, alguns setores mais sensíveis já estão com previsão de uma alíquota específica, de uma alíquota menos gravosa do que a geral. deve ter, então, uma certa seletividade também entre o segmento. Mas, pelo menos, é uma legislação nacional. Então, se for, vai ser no município de Goiânia, de Cuiabá, do Rio, vai ser igual para aquele segmento. Exatamente. Embora, sim, um dos princípios dessa reforma é que cada ente ainda vai manter a autonomia no manejo de sua alíquota. Para manter a carga tributária. Mas, cada estado e município vai ter a autonomia para modificar suas alíquotas. Pô, show de bola. Você falou um ponto que eu não tinha colocado na pauta, mas me chamou a atenção, que é a criação desse comitê, desse comitê gestor aí. Eu lembro que no início dessas brigas, dessas discussões, quando eu estava participando, antes do cabelo cair e tal, esse comitê gestor ele causava um pouco de repulsa pelos estados. Por quê? Bom, você deve acompanhar em Goiás também, a gente já tem um mecanismo de compensação hoje que não funciona muito bem, que é o FEX da Lei Candir, aquele repasse das exportações. Então, os estados abrem mão de cobrar ICMS nas exportações e o governo federal dá um calabouca, bem humilde, uma compensação. E ainda mesmo sendo humilde essa compensação, é muito difícil dos estados receberem. Por alguns anos não foi repassado, e acaba que os estados ficaram um pouco temerosos com isso na época. Isso já foi solucionado? Essa autonomia do fundo já vai ter uma participação para os estados? Não tem como a União, vou falar sem linguagem não tem como a União travar esses repassos e os estados ficarem a ver navios? Então, esse é um ponto de bastante discussões entre os estados. Ainda não é unânime, mas, assim, a maioria dos estados já concordaram do modelo de arrecadação e gestão desse novo imposto ser de forma centralizada nesse Conselho Federativo do IBS. E por que que, assim, alguns estados já estão mais tranquilos? Porque esse conselho, ele não é da União, ele não vai estar vinculado em nenhuma estrutura da União. na verdade, nós nem temos ainda a denominação administrativa para esse conselho estar sendo objeto de estudo por doutores da área, porque é uma entidade especialmente sui generis. Não é uma autarquia, porque não está vinculada a nenhum estado, tampouco à União. Ele vai estar aqui como um guarda-chuva, onde vai estar aqui debaixo todos os 27 estados e todos os mais de 5.500 municípios. Ou seja, um comitê gestor vai ter um poder maior do que 500 e tantos deputados, 80 senadores, porque ele vai ser realmente o cérebro desse mecanismo. O Cássio até mandou uma mensagem para a gente, essa reforma tributária tem, deve ser muito bem elaborada. Como dito, o ICMS é um meio crucial, sim. O ICMS é o coração, perna, ombro, braço dos estados, mas como a gente está falando, a gente até brincou no exemplo, no início, eu desde que entrei no Fisco, dormi 8, eu ouço falar que tem uma cartilha de reforma tributária. E isso está sendo debatido, inclusive, até hoje. Está aí o Eliezer participando fortemente. Então, assim, eu acho que por falta de discussão, não vai ser. Pode ser que a reforma não saia da forma como nós queremos. Isso é importante a gente refletir sobre isso também. Qual é a reforma tributária que a gente quer, que os contribuintes querem, que os estados querem, que o Brasil precisa, que precisa de reforma é consenso, né? Vamos ver qual vai ser a reforma que vai sair. Beleza? Mas manda aí, manda dúvida para o chat, vamos participar com a gente. Isso aqui é apenas um bate-papo inicial, né? Foi quando, agora, Eliezer, que saiu o relatório final? Foi recentemente, né? Foi nessa discussão. Exatamente. Então, assim, nós tivemos um relatório parcial com as diretrizes de que o, né, de que o deputado Aguinaldo Ribeiro vai apresentar no plenário. Já querem votar na primeira semana de julho, né? Esse relatório que você tem, que eu tenho aqui, ele é público? Porque se for público eu vou disponibilizar para quem quiser. Então eu vou colocar no canal do Telegram lá, quem quiser. Eu vou disponibilizar esse relatório para quem quiser dar uma olhada. Estava demorando, ó, estava demorando. Eu sabia que ia aparecer aí, ó. O Alberto já mandou a letra. E para os concurseiros da área fiscal. Gente, eu vou só adiantar aqui a intenção de falar de reforma. Nem era para focar muito em concurso público, porque a gente não quer nem preocupar vocês nesse primeiro momento. Depois a gente vai falar, ou Eliezer, se quiser já adiantar, Eliezer, vai ter um período muito grande de transição aí do sistema tributário hoje até o sistema tributário que se deseja. Então isso vai ser feito de forma gradativa. Bom, se eu for curto e grosso aqui só para te falar, Alberto, esquece reforma tributária para efeito de concurso. Estuda seu ICMS tranquilo, TVA, legislação, nosso material está sempre atualizado aí, porque para começar a cair isso em concurso público, pode botar aí uns três anos, pelo menos. Pelo menos é o meu chute, né? Eu ia falar exatamente isso. Estar estudando para a carreira fiscal, nem lembre que existe reforma, porque se sair, se sair, nós vamos ter uma transição e é uma transição bem longa, né? Nós vamos ter uma convivência entre o sistema antigo com o nosso ICMS até 2032, com o novo sistema. Então, assim... Nós tivemos recentemente, eu falo recente porque é importante, mas em 2017, a lei complementar 160, que restituiu vários benefícios fiscais, regulamentou alguns benefícios que não foram concedidos pelo CONFAES e eles têm um prazo de vigência para vigorar, né? Que é até o final de 2032. Então, até lá, a gente vai ter que conviver com o ICMS tranquilamente, né? Exatamente. Então, assim, vamos continuar papirando e esquece a reforma. Show de bola. O doutor Gerson também está na área aí, pô, obrigado pela presença. Show de bola, Gerson. Fica à vontade com a gente aí. Uma coisa muito relevante para os estados, né? Que a gente tem considerado é que a gente vai adentrar numa base nova, né? Que é a base de serviço e é a base que mais cresce. Hoje, se a gente for ver a composição do... Com o MEI surgindo aí, com essas atividades regulamentadas, tudo é serviço. E tudo que nasce é serviço. Inclusive, as mercadorias têm serviço composto ali dentro. Exato. Eu até ia falar no início, o Brasil é um dos únicos países do mundo, se não for o único, que tributa a folha de salário, né? Isso é o que tem que ser revisto. O Brasil tributa fortemente produtos de informática, medicamentos, e tributa a folha de salário. Então, esses são segmentos que têm que ficar bem expressos, ter um tratamento carinhoso na reforma tributária. Você vê, Eliezer, o Brasil poderia se espelhar em algum país para essa reforma tributária? É exatamente o que tem sido feito. Esse modelo de IVA, ele é adotado por quase todos os países relevantes do mundo. Especialmente... É que é o IVA federal, né? Lá fora, na Europa, é o IVA federal. Exatamente. A diferença é que lá, a título de exemplo, na União Europeia, nós temos esse IVA entre países, né? O que seria que uma operação interestadual, lá é internacional, né? Você vai nos Estados Unidos, vai na Disney brincar, você tem... O imposto é por fora, né? Você tem o price plus tax, então, é muito mais transparente, né, para o consumidor. E é um dos nossos princípios, né? Imposto calculado por fora, acaba esse negócio aí. Hoje, você fala, a líquida do CMS é 18%, não é, é 22%. A efetiva não é, com certeza. Porque nós temos um imposto por dentro, que não gera transparência fiscal. Você não sabe o quanto você suporta de carga tributária como contribuinte de fato, né? Se for uma operação, então, de importação, aquela que, dentro do CMS, você tem vários outros, outras despesas de atributos, é muito difícil de fazer esses cálculos, né? O Wesley Trance aqui, muito se fala em perda de arrecadação, se isso é uma realidade. Ora, invariavelmente, velho, alguns vão ter um pouco de aumento, outros vão ter perda, mas, assim, vai ser mais justo, pelo que eu entendi, né? É lógico que quem perde vai chorar, quem ganha fica quietinho no seu canto, mas se a gente tem um... Eu acho que... Eu ouvia... Acho que era Galvão Boano falava isso em futebol. Olha, a regra, ela pode ser ruim, mas se ela for clara, a gente não pode reclamar. Então, se for uma regra clara e houver a perda de arrecadação, é porque realmente, de fato, não era devido àquela tributação, né? E o objetivo é justamente esse, tributar, aumento da base tributária, né? Aumentar, alargar a base, mas tributar só aquilo que é devido e evitar o desperdício do patrimônio do contribuinte com multas, né? Tornando o sistema mais simples. Tem algum estudo nesse sentido de perda de arrecadação concreto, Ilévia? Tem, sim. São dois pontos muito relevantes, né, Wesley? Nós temos, como princípio basilar dessa reforma, o princípio de destino, né? Então, nós não teremos mais tributação na origem, não teremos mais aquela operação interestadual, com de fal, acabou. Agora é tributação no destino. Todo imposto cabe ao mercado consumidor, cabe ao mercado de destino. Mas, né, para resguardar a autonomia financeira dos estados, está prevista nas duas PECs a manutenção da arrecadação no ano base de implementação do IBS, corrigida pela inflação durante 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, o Estado vai ter garantido aquela arrecadação que ele teve no ano base, corrigida pela inflação. Agora, quando nós vamos para conceitos macroeconômicos, para ampliação de base, é um consenso entre os economistas que a arrecadação vai aumentar para todo mundo, porque tem projeção de crescimento de PIB aí em vários cenários, né? E, assim, é... O desenvolvimento do... O desenvolvimento do país gera riqueza para todo mundo. Exato. Inclusive para os estados, né? Então, se hoje eu tenho uma empresa que fatura um milhão, vou passar a faturar dois milhões, mesmo pagando uma carga tributária menor ou maior, proporcionalmente, com relação às suas operações, e isso gera riqueza para todo mundo, para o setor privado, para o setor público, porque como um todo, né? Se atravanca, né? Se você for ver as nossas normas de comércio exterior, nossas normas tributárias, isso traz muito entrave ainda para o desenvolvimento dos estados. E vai ter um... O faz de me rir aí para o pessoal, né? Parece que tem um projeto também para incluir o cashback do povo, né? Para o pessoal das famílias de baixa renda. Como é que é? Vai ter uma volta aí do trocado, Eliezer? Então, hoje nós... Hoje nós temos, né? Algo bastante deletério em nosso sistema, que é o quê? A regressividade, né? Então, você vai lá... Você vai lá comprar aquele pacote de arroz... Você comprando ou o Neymar comprando, a carga tributária é a mesma, né? Então, acaba que... Se for comparar com a renda de cada um... Exatamente. Então, qual que é a ideia? E ainda lembrando que, ainda que nós tenhamos benefícios fiscais para a cesta básica, nem sempre as isenções e benefícios fiscais chegam ao consumidor. Muitas das vezes... Lembrando que o semestre é o imposto indireto, né? Exatamente. Muitas vezes só aumenta o lucro de quem vende. Vai se repasse para o preço final. Exato. Então, na reforma, a ideia, né? A ideia, mas tem muita resistência ainda. Muita resistência. Mas a ideia é uma alíquota única para todos os produtos, inclusive cesta básica. Ah, mas vai encarecer? Vai. Mas aí nós temos um estudo de um chamado cashback, que é a devolução do IBS pago para as famílias de baixa renda. Não só de baixa renda. A ideia é pegar até também média, né? Classe média. Se não me engano, o Rio Grande do Sul tem algo parecido com isso já, né? Exatamente. O Rio Grande do Sul já havia implementado, que é o chamado devolve ICMS. Então, lá eles fizeram esse TERT, né? Deu muito certo. Então, lá as famílias de baixa renda recebiam uma espécie de um Bolsa Família mesmo e incentivavam aquelas famílias a solicitar CPF na nota, solicitar nota fiscal. Sim. Esse programa de cidadania fiscal é determinado muito certo nos estados e municípios, né? Você fazer o cidadão virar fiscal de tributos, né? Quando exige nota fiscal, CPF, em troca de prêmios. Então, nesse caso, em troca de cashback, só melhora a cidadania fiscal e a fiscalização em si dos órgãos, né? Isso diminui a sonegação, que aumenta a recadação do Estado. Você pode diminuir até a carga tributária, porque a base é alargada, né? Isso é show de bola. Ó, o Valberto pergunta aí, ó, tá vendo? Como é que ficaria o cargo com função dos auditores estaduais e municipais saindo dessa reforma? Tirando a capacitação que vão ter que fazer, eu acho que não muda muito, né? Não muda nada, né? Cada Estado fica com os seus auditores, cada município com os seus. O que nós temos, né, de previsão hoje é a implementação de uma lei orgânica, que é um pleito de anos dos sindicatos, né? Isso é muito bom. A administração tributária, né? Exatamente. E que esses auditores, né, todos os auditores que trabalharem nesse conselho vão estar vinculados a esse conselho federativo, né? Mas cada Estado mantém a sua estrutura de servidores. Show. O doutor Gerson aí, ó, perguntou se com essa transição de reforma isso teria como cravar alguém mais prejudicado nos Estados ou municípios. Acho que pelo que o Eliezer falou, acho que nenhum dos dois, porque tem esse gatilho, né, de se manter a arrecadação. E eu acho que, na verdade, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. No longo prazo, todo mundo ganharia. Vocês têm alguma posição diferente, Eliezer? É exatamente isso. Nós temos essa trava, né, de que nos primeiros 20 anos nenhum Estado e nenhum município perde a arrecadação, considerando o que ele arrecadou no ano base, mais correção, né? Agora, sim, pode ter Estado que vinha crescendo mais, né, com o PIB crescendo mais do que o PIB nacional, esse Estado pode alegar que ele está, sim, perdendo, como é Mato Grosso. Mato Grosso é o deles. Mato Grosso é o deles. Entendeu? Estado de Goiás também, que está sempre ali acima do PIB nacional. Então, a nossa... O agronegócio. Hã? O agronegócio. Exato. Exato. A nossa briga hoje é que se preveja também o mecanismo para olhar com mais carinho esses Estados que crescem mais, né? Não é só corrigir isso pela inflação que não resolve. Beleza. Qual a contribuição dos auditores desse processo? Uma banca de auditores na Câmara seria show, seria ideal... Bom, você está falando com um deles aí, ó. Quer contar um pouquinho do seu cenário, aliás, como é que é o trabalho de vocês aí? Então, nós temos, né? Eu estou numa frente mais técnica, né? Agora, essa parte de corporações, temos todas as nossas entidades lá, Fena Fisco, Febra Fitch, Sindifisco, todo mundo de olho. E é unânime, né? Até mesmo entre os deputados lá que você tem que garantir um fisco forte com essa reforma. Você tem que garantir um fisco forte com poderes, né? Porque nós vamos ter uma fiscalização compartilhada, uma gestão compartilhada. Então, vai ter... Ainda nós vamos ter várias leis complementares ainda, né? O que reforça esse debate político. Mas nós estamos de olho. Isso a gente tem, o que mais tem são ferramentas, né? Hoje é lindo de se ver as malhas fiscais, o ITCD com o Imposto de Renda, a ASF com a FD, enfim, o cruzamento de informações compartilhadas entre os fiscos. Já existe essa cooperação técnica, né? Entre as três esferas da fiscalização, o que fortalece não só, né? O fisco, mas o Estado como um todo. Eu acho bacana. E acho que isso não vai parar. Isso não vai terminar. Algumas novidades que eu vi no projeto, Eliezer, seria tributação de plataformas digitais, né? Já tem alguma definição, mas está sobre isso, mas está previsto, né? Seria um novo fato tirador, digamos assim. Exato, porque, assim, o que nós temos observado é que essa nova economia digital, ela surge todo dia, né? Então, todo dia nós temos um serviço novo e, muitas das vezes, com sede dessas empresas lá no exterior, uma dificuldade de fiscalizar muito grande, especialmente para os municípios, porque é quem detém essa competência para a maioria desses serviços que nascem hoje, né? Você não tem muitos serviços nascendo hoje. A gente olha para uns 10 anos atrás, não tinha nada disso, né? Não tinha Uber, não tinha iFood, não tinha Netflix, pô. Não tinha Netflix, né? Hoje, então, você tem o nascimento de diversos serviços, né? Serviços disruptivos e de difícil caracterização. É mercadoria? É serviço? Você fica naquela briga eterna, né? A gente teve agora, recentemente, a decisão da STF pela tributação do software, né? Que até pouco tempo você tinha que classificar o software. Se é um software de prateleira, o Estado cobra. Se é um software personalizado, os municípios. É o software, né? É o mesmo produto. E como é que faz? Aí, agora, a STF decidiu que é só o ISS, né? Exatamente. Então, agora, com esse novo imposto, nada foge. inclusive aquilo que antes estava à margem da tributação, tanto de Estado como de municípios, como locação de bens móveis. De bens móveis. Vai entrar... É a súmula, né? Do STF. Exatamente. Vai entrar... Não vai escapar. Então, assim, nasce uma base muito ampla, né? O princípio é esse, é a base ampla, bens e serviços complexos essa nova economia digital. A regra sendo clara. Eu vi que, assim, a gente está focando muito na tributação indireta, né? Que seria a tributação do consumo, sobre serviço. Mas, nesse projeto de reforma, pelo menos na primeira etapa, a gente também vai ter alguma coisa com relação aos impostos diretos, patrimônio, renda. Ouvi dizer que o IPVA vai ser colocado em prática como dizem as legislações, né? Vai alargar a base de silêncio também. Está no projeto, não é isso? Enfim, né? Enfim. Vão fazer valer as leis estaduais. Valer as leis. Vai vir direto na Constituição, né? O IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Então, aquele seu jet ski lá, parado, certinho, você vai pagar IPVA agora? Aquele iate vai pagar um IPVA a um milho. A gente vai estudar isso, gente. É assim, não... A gente fala em... A gente fala em tributar patrimônio e renda e pelo princípio da capacidade contributiva, né? O camarada que tem um iate, uma lancha, um helicópterozinho, ele tem condições de contribuir um pouco mais para o sistema, né? O que for ali utilizado para transporte de cargas passageiro vai ser reservado, né? Agora... Pescador e tal, aí está de boa. Tem essa ressalva. Agora, no geral, para lazer, vamos ter essa nova fonte para o nosso IPVA. Certo. Bom, essa aí fica para você. Acho que você já comentou do PIS e COFIS, mas está dentro, né? A reforma vai alcançar também as contribuições? É, então, assim, nesse primeiro momento nós temos dois IVAs, né? IVA federal e IVA subnacional substituindo cinco tributos. PIS e COFIS, ISS, ICMS e IPI. Já, show. Então vai ter a contribuição também. Vai pegar o PIS e COFIS. As mudanças... A revisão geral dos contratos de compra e venda com certeza, né? Porque o custo, né? Deve diminuir para alguns serviços, alguns produtos, né? Se você vai poder se acreditar numa mão de obra que você contrata, de serviços, de mercadorias, o custo dele, o custo do produto acabado vai acabar reduzindo e isso vai alterar o setor privado, com certeza, porque vai ter que ter uma revisão. Bom, quem... Por ser transparente, acredito que quem está comprando, né? Vai ter o conhecimento do crédito, assim como quem está vendendo. Então, a livre concorrência vai estar mais acentuada nesse caso aí, né? Vai estar mais forte. Exatamente. Beleza. Então, IPVA, tá. Vai ficar uma segunda parte, que eu tinha anotado aqui, a parte dos dividendos, juros sobre capital próprio. Isso aqui vai ficar para o outro lado. Com relação às alíquotas, Elisa, já tem alguma definição, alguma indicação? Você falou que os estados e os municípios vão poder manter a autonomia, mas deve ter um parâmetro, né? Já alguma carga tributária final aí para que não pese muito para ninguém. Sim. O que nós temos hoje, né? É um cálculo feito pelo Bernardo Api, né? Que é o secretário extraordinário da reforma. Acabou o vinho. Acabou a live, pô. A live vai ter que encerrar por motivos técnicos, está acabando o vinho. E ele, assim, nos cálculos dele, nós teríamos uma alíquota, né? Pegando União, Estados e Municípios de 25%. Mas o que é isso? Nos dois primeiros anos de implementação do IBS, nós teremos uma alíquota teste de 1% para o IBS. Durante dois anos, alíquota teste de 1% e convivência total com o sistema posto, ICMS e ISS. E o contribuinte que vai pagar esses três impostos, né? Ele vai poder se utilizar como um crédito desse IBS para pagar o seu ICMS. Esses dois anos é só para a gente calcular qual a alíquota será necessária para que não haja aumento de carga tributária e que também não haja perda de arrecadação pelos entes. Fim desses dois anos, nós saberemos qual será essa alíquota e aí nós efetivamente começamos a transição, né? Que a princípio ocorrerá mais cinco anos para a frente. Ou seja, dois anos de teste, agora mais cinco anos onde nós vamos reduzir as alíquotas do ICMS e do ISS e os benefícios fiscais em um quinto por ano e elevando a alíquota do IBS em um quinto por ano até que no sétimo ano a gente tenha totalmente o IBS em vigor, né? Ou seja, o princípio da não surpresa pelo menos está sendo respeitado, né? Sendo feito com calma, de forma gradativa. Eu acho que vai ser bacana para todo mundo, né? A pergunta do Kleber é se a nossa Constituição deve sofrer alguma alteração por conta da imunidade tributária. Com certeza, não só por conta dela, né? O que eu vi, já até respondendo também a pergunta aqui do Gerson, é que vai se manter a premissa da não tributação das exportações, né? Porque isso é uma política inclusive comercial e cambial. O objetivo é que o Brasil tenha superávit na nossa balança comercial, superávit primários, né? Então, que o nosso produto, a nossa soja aqui, o pessoal do Centro-Oeste, né? O nosso produto primário ele chegue mais competitivo no mercado internacional, a nossos commodities. Então, existe uma frase, um jargão que ficou eternizado, né? Que diz que o Brasil não exporta atributos. E isso faz com que o nosso produto seja mais competitivo no mercado internacional, né? Da mesma forma em que há, sim, a tendência, né? De se manter uma tributação um pouco mais gravosa à importação e não só por questões fiscais, por questões extra-fiscais também, né? Você está protegendo a indústria nacional, que é quem gera emprego, quem traz para a gente tecnologia. Então, se eu libero as importações, entendemos dessa forma, né? A gente está prejudicando a indústria local que gera emprego. Eu não sei se tem mais alguma outra alteração com relação à parte dos benefícios, das imunidades previstas na reforma. Você lembra, Elias? Então, a exportação mantém, né? Não incidência e mais do que nunca esse exportador vai ter direito efetivamente ao seu crédito acumulado. Porque hoje ele não consegue usar, ele tem, mas não usa, né? Exatamente. Então, a gente tem um benefício para os exportadores. Vão ter direito ao seu crédito, que hoje ele fica ali acumulando crédito, acumulando e não consegue, né? Porque ele não, muitas das vezes, ele não tem débito. Agora, não. Ele vai ter direto esse ressarcimento pelo Conselho Federativo. Vai ter o seu crédito. Vai poder invertir mais. Vai poder exportar mais. Quanto à importação, mantém também. A gente vai tributar tudo que é importação do mesmo jeito. Importou, se lascou. Se lascou. Tem jeito. Ó, o Cássio falou que se não estivesse na academia, indicaria para os professores da sala de pochão de bola. Que academia é essa? Conta para a gente aí. agora, por curiosidade. Mas fala para ele que logo, logo, você vai ver esses rostinhos aqui. Muitas coisas, a gente está fazendo umas parcerias boas. Vamos fazer alguns cursos, várias palestras, lives aí para o pessoal. Então, você vai ter muito material que a gente vai produzir para vocês. Não só de reforma tributária, mas de CMS, de processo e tal. Que justamente processo é o que eu ia falar agora. Realmente dá para se prever, dá para se ver uma luz no final do túnel, né? Esse chamado manicômio tributário, ele tende a diminuir muito o contencioso. Quando a legislação é mais simples, ela é mais objetiva e existe essa não-cumulatividade total, é normal que os estados, os contribuintes, tenham que judicializar menos. Hoje, para você ter um crédito desse acumulado, um crédito de CMS, seja um exportador ou um ativo, enfim, você tem muitas vezes que tem que entrar no judiciário para poder efetivamente usar. para operacionalizar é difícil, né? E isso deve acabar. Porque aí vai ter esse comitê que o Inésia falou aí que vai gerir esses fundos. Vai acabar a burocracia, então, nesse caso? Então, a ideia é chegar num ponto de o contribuinte nem precisar preencher EFD. É para a gente chegar no ponto do imposto de renda, onde você já vai ter já a sua determinação pré-preenchida. Porque a base é a mesma, a legislação é única e uniforme, né? Regras claras, regras claras. E nós teremos, nós teremos o quê? Nós teremos um, esse processo administrativo uniformizado nesse conselho gestor. Show de bola. Como é que isso vai impactar o FETAB? Olha aí, o FETAB, para quem não conhece, é um fundo estadual do estado de Mato Grosso. Muitos estados têm esses fundos aí, mas que é um pré-requisito para o contribuinte gozar do diferimento, que nem benefício fiscal é. O FETAB, Luciano, morreu, vai acabar. Porque acredito que nem operações de feridas devam acontecer mais. Como o professor Eliezer falou, a gente vai ter a tributação agora no estado de destino, né? Lá onde está o mercado consumidor. Então, FETAB, pré-requisitos, condições para impor benefícios fiscais, isso vão ser zerados, né, Eliezer? Exatamente, nós vamos ter aí o FETAB uma travada aqui, né? É, mas já voltou. Já voltou. Não está travando ali, mas daqui a pouco ele já volta. Sem problema, de boa, tranquilo. Pô, bacana, deixa eu só ajustar para ele aqui, daqui a pouco ele está voltando, nosso grande membro do CONFAZ. então, como a gente estava comentando, estava lendo vários dispositivos, né, o setor de indústrias, por ter essa cadeia produtiva mais longa aí, ele vai ter um benefício melhor, vai ser agraciado aí pela redução de carga tributária, tá? E o setor de serviços deve ter um aumento, mas vai ter essa não cumulatividade, o que é muito bacana, tá? Pô, Valberio perguntando como é que ficaria o DFAO, o DFAO vai acabar, tá? O DFAO vai acabar, Valberio, porque, ó, o Eliezer votou, não vai ter mais essa tributação metade na origem, metade no destino, como o Eliezer explicou, além do IVA exercer o imposto por fora, mais transparente, ele vai ser a cargo do estado de destino do ente, onde ocorre lá o consumo, onde está o produto final, então, você que é produtor de DFAO aí, não vai usar por muito tempo, né, o DFAO vai acabar também. Exatamente, né, voltando aqui um pouco, FETAB, só até 2032, né, que a gente vai remanter alguns benefícios fiscais, depois, acabou, e é uma das brigas aí do governador aí pra, como vai ressarcir, né, esse fundo, que ele recebeu 3 bilhões ano passado. Agora, quanto ao DFAO, também acabou, né, princípio do destino puro, né, na venda de um bem de Mato Grosso para o estado de Goiás, para um consumidor final, é a alíquota interna do estado de Goiás, nós não temos mais essa alíquota interestadual, onde você tem essa repartição entre origem e destino. É tudo para o mercado consumidor. Show de bola. a gente está quase caminhando para o final, vai chegar numa hora, vai cair, então a gente tem um pouco mais de cinco minutos, mas fiquem tranquilos, tá, saindo mais novidades aí, se você não colocar de volta, saindo outros relatórios, a gente vem aqui, eu vou convidar a Eliezer de novo, a gente vem bater papo com vocês, tá, a gente está super à vontade, no meu Instagram, no Instagram do professor Eliezer aí, vou até trocar aqui o nome depois do Instagram, se quiser Eliezer, troca aí para o pessoal ver, segue a gente lá, dá e fica por dentro das novidades, a gente vai passando para vocês aí tudo o que vai acontecendo e vamos marcando outras lives, tá, Eliezer, para mim, trocar alguns pontos antes de terminar, ficou uma dúvida que eu não sei se já tem alguma definição, tá, autonomia dos estados, vamos falar agora do nosso lado, vamos puxar para o nosso lado, para os estados, autonomia dos estados, você falou que não perde a autonomia com relação à alíquota, mas a legislação não é mais estadual, a legislação é uma legislação nacional, é, há uma garantia de não perda de arrecadação no primeiro momento, mas, teria algum prejuízo, alguma coisa que os estados devem se preocupar num primeiro momento? Então, é sempre uma preocupação, né, porque os governadores eles vão perder a política tributária, né, como a gente está passando para um imposto compartilhado e que será gerido por um conselho federativo, nós vamos ter a instituição desse novo IBS por lei complementar e toda legislação uniforme, né, então, você não tem mais essa situação de um estado com legislação distinta, o que se preservou para cada ente é a fixação de sua alíquota, então, cada gestor dentro de seu estado ou do seu município vai saber quanto que ele vai tributar os seus consumidores locais com este imposto, nós vamos ter uma alíquota de referência que é aquela que vai ser calculada nesses dois primeiros anos para saber quando, quanto, né, quanto cada ente precisa de alíquota para manter a aplicável, mas daí em diante ele que vai movimentar a sua alíquota, a alíquota que vai ser única para todos os bens e serviços, né, salvo algumas exceções que virão na própria Constituição Federal. Beleza, acho que isso responde também a pergunta que o Maurício fez para a gente aí, né, para os estados. O Cássio perguntou aqui, com relação ao IPVA, do benefício de Mato Grosso. Pelo que eu entendi, os impostos diretos, eles ainda não estão abarcados nessa sistemática nova, então, ainda mantém-se a autonomia dos estados, eu posso dizer que esse benefício manteria então, Olé? Completamente, nós não temos... Porque não gera guerra fiscal, aí é um tributo que só afeta o Estado. A competência em relação ao IPVA e ao ITCD, nesse primeiro momento, permanece incólume. O que nós temos é um aumento de base, onde nós vamos poder tributar também iates, helicópteros, aviões, né, e para o ITCD, muito provavelmente, nós vamos ter uma modificação daquela alíquota máxima, por quê? Vai continuar progressivo, né, vai continuar progressivo. Vai continuar progressivo, mas nós vamos chegar a outros patamares para se alinhar com os países da OCDE, onde às vezes você tributa renda e patrimônio em 40%, 45% e diminui a tributação do consumo. Aqui é ao contrário, a gente tributa muito mais consumo e muito menos renda e patrimônio. que torna o nosso sistema tributário regressivo por isso, né, ele atinge muito mais as camadas mais pobres da sociedade, proporcionalmente falando, por causa dessa regressividade, né. Luciano, acredito que a tributação diretamente do Estado Consumidor deve compensar a queda da recita com o FETAB. Isso faz sentido? Faz total sentido. Faz total sentido. O Estado de Mato Grosso, por exemplo, que é o pai do FETAB aí, ele não é um Estado produtor, né, de produtos acabados, tecnologia. Então, aqui, a gente consome mais ou menos, a gente importa do Brasil, Eliezer, em torno de 70% do que se consome em bens de tecnologia de ponta. Não se produz muito em Mato Grosso. E, com certeza, essa tributação, ao invés de só o de fal, passar toda aqui para o Estado de consumo, isso vai aumentar a recadação do Estado e pode, sim, compensar o FETAB ou qualquer outra perda. Sim, com certeza, perfeitamente. Zona Franca de Manaus terá alguma alteração? Zona Franca de Manaus e Simples Nacional mantém o benefício, né? Mantém, mantém aí, pelo menos, até 2073, né? Esse aí é do novo relatório. Então, até lá a gente não está aí. Então, o Simples Nacional vai manter, só que ao invés de CMS e SS vai trocar pelo IBS, não é isso? O Simples, vai mudar o nome. Vai ter uma live específica, porque tem alguns pontos e vai ter duas, opções lá no Simples Nacional, ou recolher dentro, recolher fora e ter possibilidade de transferir crédito na papelinha que vai ter. Então, tem algumas especificidades que depois nós vamos trazer. Ou seja, o Simples Nacional vai ser o mais complexo, o Simples agora vai ser o IBS. Mas, beleza, a gente fala e a Zona Franca, como você falou, mantém até 2073. Beleza, show de bola. Obrigado, a galera curtiu aí. Valeu, Valberio. Bom, você quer fazer mais alguma consideração final aí, Eliezer? Mais alguma ponderação? Fica à vontade. De antemão, já te agradeço, tá? Professor Eliezer Santos, Auditor Fiscal do Estado de Goiás, representante do Compaz, está na sala abuta aí. Deixa depois teu Instagram aí pro pessoal, tá, Eliezer? Seguir a gente aí, manter, pra gente manter o pessoal atualizado aí. E pode ter certeza, essa é só a primeira de várias outras lives que virão aí, tá? A gente tá aí pra trazer informação, a gente gosta de falar isso. Essa live tava marcada pra segunda-feira, Dia dos Namorados. Aí eu falei, Eliezer, vamos fazer? Ele falou, eu encaro. Eu falei, eu também. Mas aí o povo vai achar que a gente tem alguma coisa a mais. Noite do Dia dos Namorados, a gente fazendo uma live. Pô, aí nós transferimos pra hoje, pra deixar o pessoal curtir um pouco mais, tal, mas esperem que muitas coisas boas virão aí. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho e tal. Vou deixar... Aliezer, muito obrigado aí pelas palavras, pelos esclarecimentos. E já te convido pra umas próximas aí pra gente trocar mais ideias, né? Eu que agradeço. É imenso prazer, né? Imenso prazer. É sempre bom trazer esse assunto, ainda mais assunto que é tão novo, né? Assim, ainda vai gerar bastante discussão, bastante dúvidas. E saindo realmente, né? Essa reforma, e eu acredito que vai sair realmente, então nós vamos aí ter longos estudos pela frente, vamos trazer aqui tudo em primeira mão, bem completo, como a gente sempre vem, né? Já fazendo aí, trazendo conteúdo de qualidade, né? Então, assim, muito obrigado a todos que estiveram aí. Eu tô vendo aí que já tem alunos aí, ó, da última turma aí de Cefaz Mato Grosso, né? Tem mais um aí, ó. Então, assim, é bom demais, né? A gente tá com nossos alunos, tá com pessoal que gosta de consumir essa informação, né? Então, conte conosco, vamos estar aí trazendo aí diversas notícias sobre reforma e pontos específicos, né? Porque, assim, uma hora não dá nem pra gente, né? Lamper os bens, né? Exato. Mas a intenção era justamente essa, a gente poder sintonizar vocês aí, o que que tá acontecendo, o que que espero, o que que tá por vir, suscitar dúvidas também, porque ainda não tem todas as definições. Pô, valeu, obrigado, estamos juntos aí pra trazer pra vocês as informações de primeira mão, o quanto antes possível e a gente formar aí um consenso geral, um conhecimento de todos, porque tributação é vida, a gente acorda de manhã, abre o olho, acendeu a luz, já tá rolando imposto, né? A gente vai dormir, tá fazendo uma live, a gente vai tomar um cafezinho, é imposto o dia inteiro. Então tá no nosso dia a dia, tributação, a gente não pode ficar alienado desse assunto, não. Perfeito. Fechou? Então, beleza, galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado também, Eliezer, aí mais uma vez, tá? Muito obrigado, né? Fiera demais. As próximas serão anunciadas em breve, fique à vontade aí para os nossos Instagrams, consumam à vontade, tá? Uma boa noite, excelente aí, final de noite para vocês e até a próxima, Eliezer, tamo junto, irmão. Tamo junto. Abraço. E aí